Em Tapiraí, moradores seguem temerosos quanto ao rompimento do aterro que protegia a estrada que dá acesso à cidade. O nível das águas do rio Perdição tomou proporções assustadoras e invadiu casas na madrugada. De acordo com a prefeitura do município, a estrada que dá acesso à cidade está completamente obstruída. Somente com a queda do nível da água será possível avaliar os estragos provocados. Na BR-262, no município de Corrego, Danta, a pista foi totalmente interditada por conta de rachaduras. Não há previsão de liberação. Em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, a BR-040 está interditada por tempo indeterminado, em forma concessionária via 040. A rodovia está fechada desde a manhã de sábado, quando a lama que transbordou da barragem Mina Pau Branco invadiu a pista. Imagens mostram o momento em que a água arrasta veículos. Um prédio desabou no centro de Perdigão, na região centro-oeste de Minas, devido às recorrentes chuvas que têm atingido a cidade nos últimos dias. O imóvel residencial caiu por volta das 8 horas da noite. No entanto, segundo a prefeitura, o local estava inabitado há cerca de 10 anos e ninguém ficou ferido na ocorrência. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal em Minas, Aristide Jr., disse que os policiais não estão conseguindo garantir a segurança e pede que as pessoas evitem viajar pelas rodovias mineiras, devido às fortes chuvas e as consequências causadas por elas. Abre aspas, não estamos indicando rotas alternativas porque estamos tendo informações de interdições a todo momento. Por isso, a dica é tentar evitar sair de casa porque não estamos conseguindo garantir a segurança. Fecha aspas, disse o policial federal. Em Pará de Minas, a situação é preocupante. A Prefeitura e a Defesa Civil recomendaram ontem à noite que os moradores da cidade Pitangui e Onça de Pitangui, que moram abaixo da usina do Carioca, deixem as casas imediatamente, pois há alto risco de rompimento da barragem. Em vídeo divulgado, Sargento Oliveira, do Corpo de Bombeiros, orienta os moradores sobre o risco iminente de rompimento da barragem. 9 de janeiro de 2022, 19 horas e 25 minutos. Eu sou o Sargento Oliveira e o Corpo de Bombeiros Militares de Pará de Minas orienta toda a população que se encontra nas proximidades do rio São João e Pará, localizados logo abaixo da barragem do Carioca, que evacue de forma imediata a área. Nesse momento, existe o risco de rompimento da barragem do Carioca e existe instalado no local o sistema de comando de operações, que conta com a presença dos seguintes órgãos. Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Prefeitura Municipal, Defesa Civil Municipal e representantes da empresa Santanense, que é responsável pela barragem. Segundo a mancha de inundação do plano de ação da empresa Santanense, caso ocorra o rompimento da barragem, a água não atingirá a área urbana de Pará de Minas. Somente essas áreas que eu disse nas proximidades do rio Pará e São João, localizadas logo abaixo da barragem. Então o Corpo de Bombeiros se encontra presente no local, efetuando todas as análises e maiores informações serão repassadas sempre através de órgãos oficiais. Em vídeo divulgado, um representante da Defesa Civil orienta os moradores a saírem de suas casas. Chegou agora a informação pra gente, eu acabei de chegar de Pompéu agora com duas equipes e tem equipe aqui, mais uma equipe desde cedo. Foi montado um centro de operações em Carioca. A informação é 99% de que a barragem pode romper. Se ela romper, ela vai estourar. Carioca, orça de pitangui, vai vir aqui nessa reta, vai chegar na faixa, atenção, no mínimo 60 metros de altura, vai com igarapé, com planta, com tudo, toco. Gente, vai lavar tudo isso que tá aqui. Então, pelo amor de Deus, foi orientado, nem os militares vão poder ficar aqui mais. É sumir todo mundo, parte alta, pra baixo do pitangui. É assim que funciona. Aqui, nós estamos na linha de fogo. A barragem vai descer aqui, ó. O Rio de São João, pra quem tem noção, o Rio de São João vai subir mais de 60 metros. Então, pessoal, por favor, bora pra casa. Vão sumir daqui todo mundo. Eu vou tentar tirar uma família ali.